Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na... Oi! Galerinha, vamos entrevistar o campeão aqui da BDA 231, a gente costuma encerrar live e gravar o vídeo de entrevista então hoje a entrevista será ao vivo com vocês, tem aí mais de mil pessoas acompanhando, querendo ouvir, cara qual que é a sua sensação, irmão, de ganhar pela primeira vez a BDA, tá ligado? Cara, eu tô ligado que você já tentou muitas vezes ser escolhido, ser sorteado, velho toda semana eu via você lá, mano, muitas vezes cabisbaixo porque não tinha batalhado mas hoje você ganhou uma vaga pra uma competição incrível, mano, qual que é a sensação, irmão? Então, satisfação máxima, né? Pra todo MC que batalha, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, mano ganhar a BDA é o sonho máximo, né? É o ápice e aí hoje eu consegui atingir esse ápice, eu já tô no Corre faz um tempo, mano São Paulo, assim, todo mundo tenta colar na aldeia, tenta rimar lá, às vezes não dá, é muito MC sempre aí eu tive a oportunidade aqui, eu não queria desperdiçar, né? Graças a Deus consegui, mano e também rimar com os caras que, mano, sempre admirei, eu via os caras no YouTube rimando quando eu nem rimava, mano o bagulho é chave, tá ligado? Você rima desde quando? Eu rimo desde... ó, comecinho de 2018, final de 2017 eu comecei a rimar Aí, galera, vocês tão vendo? Quatro anos de freestyle, mano Quatro anos de freestyle, assim, ó, dedicados, mano Sim, mano E quantas batalhas você já ganhou? Você tem conta? Ganhei bastante, tipo, nas batalhas assim de São Paulo, eu colo mais na Santa Cruz Na Santa Cruz eu fui o maior campeão dois anos seguidos do Santa Cruz, no 2020 e 2019 E a minha casa é a Batalha da Roosevelt, só pra Batalha da Roosevelt, aí pro Nino, pra Carol, pra todo mundo, mano Ela é minha casa, entendeu? E o Santa também, mas Batalha contando, assim, eu parei de contar faz um tempo já É, porque perdeu as contas, mano Aí, galera, muitos MCs, tá ligado? Conhecem os MCs que colam sempre na aldeia, mano Mas você viu um monstro aqui que muita gente nem sabia que existia, tá ligado? Então, a maior satisfação, mano, mostrar pro mundo, Basque, mano, diretamente do fundão da ZL, né, mano? Goianazis Goianazis Campeão da BDA 231 Fala suas redes sociais, mano, pede pra todo mundo te seguir aí, ó Família, Jorge Basque lá no Insta Jorge Basque em todos os outros lugares Pode me seguir lá, tem som No meu Insta mesmo já tem prévia de som Link de som, se vocês quiserem ouvir aí o que eu tenho pra dizer, tá ligado, é nóis Galera, de coração, mano, Jorge Basque, Jorge Basque, B-A-S-K Cola lá no Instagram, segue o monstro e manda uma mensagem de positividade, mano É nóis, vou responder Emite uma energia sincera pro moleque, que você é monstro, pai Parabéns, Nardo, parabéns Tamo junto, ou? Basque garantido no Esquenta Pode subir lá ou tem que tirar uma foto? Tá não, vou tirar uma fotinha também, né, pai? Produção, vamos fazer aquela fotinha marota Tchau, galerinha Oito horas da noite, tamo on Espero vocês E é nóis Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar seu preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou nos outros Tchau, tchau